A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL Para me ver se eu NELEMAR que MENDA-OMA, !! O que BIDA e PINDA-OMA! PINDA-OMA! Fumga. 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 Maldadio. Maldadio. Fumona. E aonde você. Agora você vai perceber que faz com que vávore. Faz com que vávore. Vávore em seus olhos. Vávore em seus olhos. Vávore em sua presença. Vávore em suas vitesses. Vamos lá. Namba moja, ndugari. Namba miri, nyonyo. Namba tatu, unga waulezi. Nambaline, blu gala. San Pulisacchi. San Pulisacchi. Nyele za učosi. Kuchai shireni. Mati. 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 Machte. Kivuri Muconyo A CIDADE NO BRASILIA A CIDADE NO BRASILIA A CIDADE NO BRASILIA . 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.